O que vocês estão aqui? Estou fazendo um pochão que eu vou fazer um vídeo de peça pra vocês. E vocês vão escolher o que eu vou fazer. É isso mesmo. Eu vi alguns vídeos de algumas crianças rebeldes. E eu tô sendo gay. É rico. Tô sendo gay. Não repare o barulho aqui ó. Esse vídeo tá muito direito pra mostrar pra vocês. Eu tô vendo um desenho. Então não vai. Tá bom? Hoje eu tô... Deu junto com a crianças rebeldes. Como eu falei em algumas. Vai ser só menina, gente. E dê like. Se inscreva no canal. Aperta as notificações. E aí Aperta as notificações. E aí 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 E aí